o Renato não deixava, né, tem uma entrevista legal da Leila Pinheiro, cantora paraense, que regravou várias canções do Renato, que ela conta que uma vez eles foram, tem uma música que ela escreveu com ele, né, e aí ela tá no piano, e aí, pra quem é músico agora vai entender, né, daí ela fazia uma sétima maior, ou uma sexta e o Renato, não, tira essa sétima, tira essa sexta o acorde tem que ser acorde maior, ele não deixava, na verdade não era do, óbvio que ele sabia o que era um acorde mais complexo, mas não queria. Ô Júlio, desde sempre, né o Paraná foi limado da banda porque tocava muito, né, era um violoso. Paraná, você toca muito bem, não vai dar certo, tchau. Precisamos de alguém que não saiba tocar, dado, vem. Só pra completar a história da fonte, a lâmina de Petelli aqui, então ela diz, ó, encontrarás a esquerda das casas de Hades, um dos deuses gregos, né, uma fonte e ao lado dela é erguido um cipreste branco cipreste é aquela árvore que é bem triangularzinha, assim, e bem fina, assim, né a esta fonte nem mesmo chega perto mas encontrarás outra, a água fria corrente, do lado de Nemosini, um nome sei lá, da mitologia diante dele ficam os guardiões diga, sou filha da terra e do céu estrelado. Ah, lá, 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 bababá e aí, depois disso, com os outros heróis, serás soberana. E aí, é isso basicamente, é sobre escolher a água certa. E o Renato faz a água criação de novo, né, gente? Porque é quase em psilíteres esse texto. Ele incorpora o texto na canção pra dizer isso, né? E como ele traz a água novamente, né, Ju? É esse elemento, como ele havia trazido no, 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 quatro estações, né? Minha casa tem um poço, mas a água é muito limpa, quero uma tarde num copo d'água, a água como essa coisa pura, né? A pureza do retorno absurdo. É, e o lance de purificação, de se limpar, né? Ela tá muito associada a isso também, né? A pureza e tudo. Sensacional, Júlio, do espírito. Do espírito é uma canção sobre a qual a gente não sabe muita coisa. Ela é uma, uma, uma tentativa de, o Hall, talvez o que tem de interessante pra falar sobre do espírito, é que vendo algumas entrevistas do Renato já nessa época, ele tinha um grilo sobre críticos que falavam que a Legião não tocava mais rock pesado. E aí ele sempre lembrava, né? Não, mas a gente tem músicas, é só ouvir, no, bom, no cinco nem se fala, no quatro estações tem músicas muito pesadas. Agora, no descobrimento, tem do espírito que é um hard rock e depois tem lá Nova Juventude também, né? E isso é uma coisa que o preocupava. Então eu acho que talvez essa música pode ter um pouco disso por trás, né? Vontade de fazer o... É, né? Porque ele tinha essa preocupação. Vamos dizer que agora a gente só faz balada, a gente precisa ter umas músicas com guitarras pesadas, né? Então nessa... O Renato parecia ter essa insegurança às vezes, né? Com a opinião dos outros, assim. Era um cara foda, admirado por uma porrada de gente, por um batalhão de pessoas que amavam a banda, mas ele... Isso que o Júlio falou é muito importante. Ele... Ele se deixava a... Não se deixava bater, talvez não seja essa o melhor termo a ser usado, mas isso atingia ele. É. Isso atingia ele de alguma forma. Ele não gostava de... Das pessoas que falavam, ah, não tem rock, ah, não tem música pesada, ah, não tem não sei o quê. Isso incomodava ele, de certa forma. Agora eu lendo o Igor Assunção ali, é verdade, Igor. E isso é uma coisa importante comentar também, que esse disco mostra muito a influência do grunge, na questão das guitarras, né? Do dado. Então essa música é uma... Ela reflete um pouco isso. 93, né? Nevermind 92, então... É, a sonoridade. Toda banda brasileira, quase toda banda pop brasileira ali, já conhecida e tudo, se deixou influenciar pelo grunge. Tem alguma coisa assim mais pesadinha, uma guitarra mais distorcida. Tem isso no engenheiros, né, Júlio? Embora o Humberto não gosta de admitir, né? Tem, tem, é. Não gosto de admitir, mas tem. Não, se vem guitarra pesada, eu vou fazer música de violão de nylon, mas tem coisa. Tem, claro que tem. Ju? Não, é isso. Do espírito é esse sujeito que não quer ter mais relação com aquilo que não tá na sua nova jornada, né? Inclua-se aí tudo. Pessoas interesseiras, amigos de balada, fornecedores de qualquer tipo de entorpecente. Sai de mim. Primeira frase. Adoro isso, adoro isso. É um pedido. E isso fala muito dessa dicotomia que você percebe do Renato Montredini Júnior e do Renato Russo. O Renato Russo é essa persona das entrevistas da MTV, sabe? Super falastrão. Só que o Renato Montredini Júnior não é esse cara, né? Ele é extremamente sensível, extremamente desconjuntado. O processo de autoestima, de se colocar no mundo do Renato é feito de uma forma muito complexa, né? Ele é um sujeito extremamente sensível, extremamente incomodado com a sua autoimagem. É muito difícil pro Renato se entender, se perceber, né? Isso vai se dar até o fim da vida. Tanto que quando ele se percebe HIV positivo e quando ele tá terminando a jornada dele aqui na Terra, que ele tá enfraquecido e aparentemente o dado fala isso na biografia dele. Quando ele vê o Renato na cama, ele não acredita que o Renato tá daquela finura, né? Então, diferentemente do Fred Mercury e do Cazuza, né? O enfrentamento do Renato, da questão da imagem dele, era uma questão muito séria. Era uma questão pra ele, assim... Ninguém viu ele com sintoma, assim, né? Forte, com aparência cadavérica, assim, ninguém viu. E o dado foi isso na biografia. Os amigos, né? Eu tô falando... Os amigos, né? Eu tô falando... A pessoa que tá com o Renato, no fim das contas, é o pai dele. Olha que sério isso, né? Então, assim, bonito, doloroso e muito sério. Então, assim, ele se fecha nesse circuito dele mesmo, assim. E eu acho do espírito muito... É um statement. Eu estou dizendo pra você que não rola mais. Então, assim, me deixe em paz, sai daqui. Porque quem segue os passos do AA e do NA, um dos elementos é você agora tem novos amigos. Aquela galera não é mais possível, porque não tem como... Pode ser justamente pra combinar com o título mesmo. Sai do meu espírito também. Olha que bonito, Miguel. Que bonito. Não pensei nisso, hein? Gostei. Sai do meu espírito, né? Então, assim, ele tem que colocar um statement, ele tem que colocar um limite. E essa canção, essa letra, é toda sobre esse limite. Não rola mais. Então, assim, daqui pra frente é uma nova história. O descobrimento do Brasil é o daqui pra frente da legião urbana, né? O finalmente. Por isso a minha tristeza, assim. Quando os caras estão deslanchando, o Renato só tem mais dois álbuns, né? Mas é isso. Você não vai me achar, você não consegue me entender, você não vai me acompanhar. Então, eu corto aqui relações. É sobre isso. Tem muitas pessoas atribuem a frase a ignorância é vizinha da maldade a um provérbio árabe, mas eu não consegui comprovar, não consegui encontrar a fonte. A curiosidade é má e a ignorância é vizinha da maldade. Ele cita isso numa entrevista, agora eu não lembro qual, e também não lembro se ele explica de onde ele tirou, mas ele só pega e fala assim, e assim, a ignorância é vizinha da maldade. Eu só não lembro que entrevista que é, mas eu sei que ele usa, então talvez ele pode ter... Mas eu acho genial essa frase, sendo de provérbio ou dele, assim, eu acho ela sensacional, e é muito isso, assim, né? Bom, a gente atravessou alguns anos aí, e estamos atravessando uma situação no mundo, no país e no mundo que ilustra bem isso. E quanto a essa coisa da sensibilidade do Renato e essa preocupação, e de certa forma, eu acho que era uma fragilidade que ele tinha, só para ilustrar também, eu trago assim, que esse novo presidente, o João, ele foi assistir um show da Legião ali no Metroporto e vi aquela coisa muito parecida com o lance da bitomania, né? da idolatria, dos fãs, da galera gritando e tal, e o Renato falou, Renato falava para ele, você se contenta com muito pouco, eles entregam muito mais para a gente do que a gente entrega, a gente, sabe, o Renato sempre se cobrava isso, ele achava que o público, que os fãs, tinha uma entrega para a banda, para ele, que ele não conseguia retribuir. Porra, e era tudo que a galera gostava, né? Era o que ele fazia, o que ele era, como ele agia no palco, as canções que ele trazia, eu posso dizer como um grande fã da época, assim, que eu nunca esperei mais do que ele já me oferecia, sabe? Eu achava... Gente, eu não vou longe, você vê a apresentação da Legião Urbana agora, o Mignon, que eu te mandei um dia desses, né, Sal? Porque eu só tive a oportunidade... O Mignon chorando, né? Mas não é isso, o André cantando as canções e depois o Bonfá cantando, né, no final, aquilo para mim foi assim, eu como uma pessoa que tenta muito deflagrar sentidos nas pequenas coisas, em tudo nessa jornada, eu sempre achei o Bonfá muito recluso, assim, né? Nas entrevistas, quem sempre falava mais era o Renato e o Dado, e o Bonfá sempre mais recluso, etc e tal. O Bonfá se expor daquela maneira, cantando daquele jeito que ele cantou, foi tão libertador para mim, sabe? Para assistir aquilo como fã da banda, fã dos caras e uma pessoa que fica tentando sempre enxergar nas entrelinhas, né, do que eles fazem. É um... é isso. É isso. Vamos lá, tem atenção, né? Ah, só para concluir, é engraçado que eu sempre tendia a ler os nomes das músicas A Fonte e do Espírito como uma coisa só, né? Por anos você ficava lendo como se fosse A Fonte do Espírito. Por que que será? Até algumas coisas... Mas eu nunca consegui desvendar isso. Talvez seja uma coincidência, né? Mas eu... eu sempre ficava com isso na cabeça, sabe? aí Obrigado.